Olá, sejam bem-vindos e hoje vimos aqui com uma scooter da QA Zara 50 cm³, uma cinquentinha aqui que está neste estado que eu vos vou mostrar, vem aqui já com uma top case, mas eu já vos vou mostrar mais ou por melhor. Bem, vamos lá, vou começar aqui por trás, vou mostrar-vos aqui qual é este modelo para vocês verem, Zara 50, euro 4 ainda, portanto ela é de 2019, nesta cor muito gira, branquinho com o castanho, como podem ver, e vou mostrar-vos aqui, pois para vocês verem, ela está impecável. Todos os pormenores, para vocês terem uma ideia, aqui um retoquezinho, nada de especial, podem ver, pequenas coisas normais numa moto usada, vou despreitar aqui os quilómetros, a ver se vocês conseguem ver, mil trezentos, agora não é mil, são onze mil trezentos e trinta e três quilómetros, está ali o um escondido aqui, neste cantinho, onze mil trezentos e trinta e três quilómetros, vamos ver respeitar aqui, o espaço que tenho aqui, debaixo do banco, e como extra, então aqui, esta top case, como podem ver, impecável. Como disse, ela é de 2019, tem a nossa garantia de 18 meses, vocês sabem, nós damos sempre, para vocês se sentirem à vontade, e o valor dela, estamos aqui a falar de mil e setecentos euros, portanto é um preço bastante simpático, aqui, mais uns pormenores, para vocês terem a noção, exatamente do estado dela. Bem, alguma dúvida, alguma questão, que queiram colocar, já sabem, estejam à vontade, não têm problemas nenhuns, nós damos sempre aqui, o apoio que vocês precisam, com todas as dúvidas que possam ter. Bem, por hoje, então, é tudo, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo.